Olá galera, tudo bom? Bom, hoje a gente está numa chácara, digamos assim. Estamos na crucificação na empresa do meu pai. Temos várias coisas aqui, por exemplo, uma ilha gigante com coelhos. Bom, um coelho. O que é uma surpresa, levando em consideração, que são coelhos. Quem tem coelho? Temos também um peru lá, um peru do Natal. Vamos lá ver. Só que também tem um problema, aqui é um campo menado. Cheio de coisa de galinha. Olha aqui, olha. Eu já pisei. Pois é, a mãe também já pisei um. Um quer uma saiba, né? Estamos nesse momento de uma floresta escura, procurando por perus. Estamos ouvindo o barulho de uma espécie muito rara. É um peru de casa. Eles são ótimos para fazer ceias em Natal. Achamos um. Olha só que grande. Três. Achamos três. Mas o meu saldo é o bico mole dele. Está correndo para nós vamos caçar ele. Olha a galinha, Flor. O galo é grampão, hein? O galo é grampão, hein? O galo é grampão, cara. Estou indo. Ei, ali é papagaio. O que é? Ele deu risada de mim. Ali, olha. É? Ah, que bonitinhas. Vem ver, Flor. Carneirinho. Ih, você assustou com nós. Amor, olha só. Oh, que amores. Tem um pouco sujo, mas bem fofo. Olha lá, mãe. Tem uma ovelha preta. Ovelha negra da família. Aham. Tá, aham. A gente sabe, amor. A gente assusta ela, Silvia. Hum? Oi? Que bonitinha. A gente assusta ela. Claro que não. Ele saiu correndo. A hora que eu tava filmando, ele saiu. Eu achei que ele tinha mais medo da gente do que a gente dele. Ovelha tá de trás da lente, né? Poxa, vem mais força, mãe. Mãe, vem mais força. Hum? Bom, pessoal. Chegamos aqui nas vacas. Tem o cachorro ali, mas ele tá preso. Então, eu acho que dá pra gente chegar um pouco mais perto. Olha lá, ó. Tem algumas vacas ali. Tem umas manchadas brancas. Tem um cachorro ali. Lá embaixo tem uns cavalos. Não sei se vai dar pra ver. Mas tá lá, ó. Bom. Agora eu vou... Ai, só um pouquinho. Só um pouquinho. Que chapaca, né? Bom, pessoal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai curtir um pouco o churrasquinho. Comer a berça. E até a próxima. Tchau. Natasha. Natasha. Dá like e se inscreve no canal. Enredo. Enredo. Vamos.